Lambaçaia Essa é a modinha pra tocar no paredão E as meninas vem mexendo E a muda lá no chão Vigau, gatada, gatada do chão Linda é você, meu amor Vigau, gatadaø Gostar, gatada do chão Vigau, gatada, gatada do chão DJ prepara o som, que o show vai começar Eu quero ver a galera, toda geral dançar Solte a batida do beat, essa é 20 do verão Você passa pra tocar no paredão Eu tô lançando a modinha pra tocar no paredão E as meninas vem mexendo Eita bebê Eita bebê, vamos embora Eita bebê, será que eu aguento? 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 Eu vou jogar meu chãozinho Vou jogar, vou jogar, vou jogar